Dedico essa música a meus parceiros lá de Conchal Meu compadre David e meu amigo Marcos Segura meus amigos, essa é pra vocês Não sei se vou resistir A saudade está demais Tá morando no meu peito E não quer mais sair de mim Eu não consigo acreditar Que o nosso amor chegou ao fim Tá faltando o beijo seu Por favor volte pra mim Amor Parece até pesadelo Quando entro no seu espinho E bate uma vontade louca de te amar de novo Então eu grito seu nome E volta pra nossa casa Deixa eu te abraçar Vamos fazer amor É meu primo gerocigano Vem dividir essa paixão comigo parceiro Chega junto Oh meu primo Regineiro Fernandes Obrigado pelo convite Deixa eu te abraçar Deixa eu te abraçar Não sei se vou resistir A saudade está demais Tá morando no meu peito E não quer mais sair Não consigo acreditar Que o nosso amor chegou ao fim Tá faltando um beijo seu Por favor volte pra mim Parece até pesadelo Quando lembro dos seus beijos Dá uma vontade louca de te amar de novo Então eu grito seu nome Volta para nossa casa Deixa eu te abraçar Vamos fazer amor Parece até pesadelo Quando lembro dos seus beijos Me bate uma vontade louca de te amar de novo Então eu grito seu nome Volta para nossa casa Deixa eu te abraçar Vamos fazer amor Vamos fazer amor Legenda Adriana Zanotto